Federação Vôleibol Timor-Leste, abertura Liga Vôleibol Timor-Leste, terceira época, tinha no Rio de Janeiro, a tu prepara os jogadores, os jogadores internacionais. Federação Vôleibol Timor-Leste, terceira-feira, é esse o final dele, abertura Liga Vôleibol Timor-Leste, na terceira época, neve participa o ciclo igual o composto o sefeto no Mane. Liga Vôleibol Timor-Leste, abertura Rússia, secretário de Estado Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, e em intervenção, não é encorraza o clube roto, a tu melhor a an, a tu labelle domina de tu ciclo igual o choque no ADCB. a senhor B, a senhora ou não é o senhor B, a senhora ou não é o senhor B. O senhor B, a senhora ou não é o senhor B. em que o senhor B. a senhora þetta juro para o juro, e não é alguma coisa, é a culpa do parts do time, o clube ser feito para os esforços de cada uma, como se fosse uma figura que mence o rússia, esse é uma figura que eu acho. O que é isso? Eu quero agradecer também O que eu sou pela igreja O que eu sou pela igreja? O que eu sou pela igreja? O que eu sou pela igreja? Porque é isso? Então, eu tenho que agradecer Mas eu também, para todas as pessoas Eu tenho que fazer uma ajuda E eu tenho que fazer uma ajuda Eu tenho que fazer uma ajuda A ver a primeira divisa, eu tenho que fazer Uma segunda divisa Eu sou o segundo divisa Para fazer uma semana Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Duração da competição durante a Fulanida Racing. O prêmio da Mananã em Sira é o último Ossang Lotaça. E nisso de Jesus, seguidores reportados em Desportivas.